Música Olá meu irmão, minha irmã, mais um dia meu querido, minha querida, estamos juntos rezando esta quaresma de São Miguel, onde juntos ali, unidos, nós possamos tirar um tempo do nosso dia para realmente parar e voltar ao nosso coração para essa devoção tão linda da igreja e tão rezada nos últimos anos, graças a Deus por isso eu convido você mais uma vez a compartilhar com as pessoas com que você ama com as pessoas da sua casa, aquelas pessoas que você traz no seu coração seja um canal da graça de Deus nesse momento rezemos juntos com muita alegria, muita devoção pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Rezemos juntos a Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós Brindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedei-nos, pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos Amém Meu irmão, e a palavra de hoje, o Salmo 22 O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes me encaminha E restaura as minhas forças No dia de hoje, que esta palavra possa ir de encontro com a sua realidade Se você está precisando de descansar Este é o convite do Senhor Que você possa ir ao encontro dele É o encontro de duas saudades O encontro da saudade de Deus que tem de mim, de você E que nós também tenhamos essa saudade do Senhor E assim nós podemos descansar Nós podemos ser ovelha desse pastor que é Jesus No dia de hoje, você sabe o teu caminho Você sabe o que você precisa fazer Para onde você precisa voltar, meu irmão Que é para o redil da ovelha do próprio Jesus É Ele quem nos conduz É Ele quem nos faz caminhar por este mundo Que muitas vezes nos dá medo Mas é Ele quem nos conduz Façamos juntos a consagração a São Miguel Arcanjo Ó Príncipe Nobilíssimo dos Anjos Valoroso Guerreiro do Altíssimo Zeloso Defensor da Glória do Senhor Terror dos Espíritos Rebeldes Amor e Delícia de todos os Anjos Justos Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo de vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate do céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Nos unamos à Nossa Senhora Rezando essa oração Augusta Rainha dos Céus Soberana Mestra dos Anjos Vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão De esmagar a cabeça de Satanás Nós, volopedimos humildemente Enviai vossas legiões celestes Para que sob vossas ordens e por vosso poder Elas persigam os demônios Obatendo-os por toda a parte Reprimindo-lhes a insolência E lançando-os no abismo Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança Ó Mãe Divina Enviai os santos anjos para nos defenderem E repele para longe de nós o cruel inimigo Santos anjos e arcanjos Defendei-nos e guardai-nos Amém Finalizando o momento de hoje Nos vemos amanhã Quem como Deus? Ninguém como Deus Amém 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 Amém